Oi amiga Maria, Maria Pereira lá da Bahia do canal contando histórias fiz esse short aqui amiga, especialmente para você, olha aqui ó, pequena garça, olha ali ó os patinhos, mais lá na frente tá os gansos, isso aqui é meu bom dia para você minha amiga querida olha você que ama a natureza, feito eu, respira a natureza, ah amiga eu vou até ali, deixa eu passar aqui ó para mostrar para você uma coisa típica que tem aqui no nosso nordeste, não é verdade? e você sabe muito bem o que é esse pé de umbu amigo, olha um buzeiro, olha que lindo deixa eu entrar aqui, olha que lindo, olha pena que ele não tem umbu mas como eu sempre digo né, como Deus é maravilhoso, dentro dessas pedras, olha aqui olha, não era para nascer nada mas olha que incrível, dentro dessas pedras aqui olha, nasceu esse pé de umbu olha amiga que lindo ó, isso aqui é meu bom dia para você, Maria Pereira do canal contando histórias olha aqui ó, essa natureza linda aqui ó, esse bom dia para você amigo ó, de todo o meu coração todo o meu carinho vem para você nessa manhã linda, olha aqui amigo ó um beijo para você, tenha um bom dia minha amiga querida e ah, para perfumar mais os seus dias ainda, eu dedico ó, essa pequena flor aqui para você beijo amiga beijo amiga